Item 5, processo 48.5171.96.203.81 Recurso administrativo interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz, a CPFL Piratininga, em face do alto infração 1010 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, que aplicou penalidade de multa em decorrência de descumprimento do disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição no que concerne aos indicadores de duração relativa à transgressão de extensão precária e duração relativa à extensão crítica das medições amostrais. Diretor relator, doutor Reif Barros. No período de 17 a 21 de junho de 2013, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo realizou fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento por parte da companhia Piratininga de Força e Luz, ao disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição. Em 4 de setembro de 2013, a Arcesp emitiu a alta infração nº 1010 de 2013, com a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 29.692,28. Em 23 de setembro de 2013, a concessionária enviou o recurso no qual requereu o cancelamento das penalidades atribuídas pela Arcesp e o arquivamento do alto de infração. Requereu, subsidiariamente, a conversão da penalidade de multa em advertência ou ainda a revisão dos critérios de dosimetria considerados pela fiscalização com a consequente redução dos valores originais. Após a análise do recurso, a Arcesp manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 15 de janeiro, fui sorteado para a análise do recurso. Em 20 de janeiro de 2014, a minha assessoria, através do memorando 22 de 2014, solicitou o posicionamento da SFE e da APGE em relação às alegações apresentadas pela distribuidora. Em 27 de janeiro de 2014, a SFE, através do memorando 61 de 2014, concluiu que a penalidade foi corretamente aplicada e encaminhou o processo para a análise da Procuradoria. Em 26 de janeiro de 2014, a APGE, através do parecer 209 de 2014, apresentou suas considerações em relação aos aspectos jurídicos apresentados pela recorrente ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse recurso apresentado pela empresa em face do alto de infração 1010 de 2013, no meio do parecer 209 de 2014. Aqui foram três não conformidades, todas relacionadas ao descumprimento do módulo 8 do Prodiste. As não conformidades N1 e N2 diziam respeito à não regularização do nível de tensão no prazo regulamentar e não pagamento das compensações financeiras no prazo regulamentar, que foi tipificado no artigo 6º, inciso 11. A concessionária alegou bis em idem, mas a Procuradoria entendeu que são infrações que são tuteladas por normas distintas e são infrações também, portanto, distintas. Em relação à não conformidade N3, que é de não realização da medição no horário reclamado pelo consumidor, a Procuradoria entendeu que a infração ficou caracterizada, mas que o enquadramento no artigo 6º, inciso 1º, estava inadequado, porque aqui não era violação do nível de qualidade, e sim a tipificação no artigo 4º, inciso 4º, que é descumprimento de deixar de atender pedido ou serviço no prazo estabelecido em norma. E aqui fazendo uma distinção, que uma coisa é a empresa deixar de cumprir uma norma técnica que disciplina prestação de serviço, o nível de tensão no prazo adequado, que de fato tem enquadramento no 6º primeiro, que é de qualidade, e coisa diferente, após o consumidor fazer uma reclamação, aí existe um prazo para a distribuidora fazer a medição, e aí sim o enquadramento seria no artigo 4º, inciso 4º da resolução 63. Então a Procuradoria opinou pelo conhecimento e provimento parcial para alterar o enquadramento da não conformidade N3 do grupo 3 para o grupo 1. Em relação ao pedido de conversão da multa em advertência, a Procuradoria, como em outros pareceres, entende que essa matéria está no âmbito de discricionalidade da diretoria, dado que não há aqui uma vedação em relação ao enquadramento do artigo da resolução 63. Trata-se da análise de recursos administrativos interposto pela CPFL Piratininga contra o óbito de fração 10 de 2013, que aplicou a penalidade de multa em virtude de irregularidades constatadas pela ação fiscalizadora ocorrida em 17 e 21 de junho de 2013, para verificação dos indicadores de conformidade, duração relativa da transgressão de tensão precária DRC e duração relativa da transgressão de tensão precária DRC das medições amostrais. Em razão da confirmação das não conformidade N1, N2 e N3, a SESP lavrou o auto de infração 1010 de 2013, com a aplicação da pena de multa do grupo 3 no valor de R$ 29.692,28. A não conformidade N1 decorreu da não regularização do nível de tensão no prazo regulamentar, tal constatação viola o dispositivo do item 2.12.2 da secção 8.1 do módulo 8 do PRODIST, e sobre ela incide o disposto no inciso 1 do artigo 6 da resolução nº 63, de 2004, com previsão de penalidade de multa no grupo 3. A não conformidade N2 se deve ao não pagamento de compensação financeira no prazo regulamentar. Neste caso, foi violado o item 2.13.4 da secção 8.1 do módulo 8 do referido PRODIST, incidindo no disposto no inciso 1 do artigo 6 da resolução nº 63, de 2004, sujeita à imposição de multa no grupo 3. Em relação às não conformidades N1 e N2, a concessionária alegou excesso de rigidez formal e material da SESP na fiscalização. Segundo ela, a Agência Estadual teria desconsiderado nas suas ações contínuas e progressivas na busca pela melhor prestação de serviços. Também relatou a suposta ocorrência de BIS em Idem, de violação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Em relação à alegação de BIS em Idem, a PGE informou que a conduta do recorrente atentou contra dois diferentes bens jurídicos, tutelados pela norma de regulação da ANEL. Primeiro, a regularização do nível de tensão N1 e o não pagamento da compensação financeira N2. Logo, a pena imposta para cada violação ostenta a autonomia jurídica por tutelar bens jurídicos diversos. Dessa forma, concluiu que não procede a alegação de dupla penalização pelo mesmo fato, dada a distinção e autonomia dos bens jurídicos tutelados por cada dispositivo citado. A recorrente entendeu violado o princípio da proporcionalidade, uma vez que a fiscalização da SESP identificou em um caso tido como irregular dentro de um universo de amostragem de 840 casos. Em relação à tal alegação, a PGE esclareceu que a identificação de apenas um caso não o caracteriza insignificante, principalmente se for levado em consideração que a apuração da abrangência foi feita por amostragem. Somado a isso, importa observar que todos os consumidores da concessionária têm o direito de receber tratamento isonômico em relação ao prazo para regularização do nível de tensão. Ademais, é preciso deixar claro que a concessionária não está sendo punida por ter causado dano a um determinado consumidor, mas sim porque descumpriu os comandos do item 2.12.2 e 2.13.4 da secção 8.1. Portanto, a penalidade pela infração não estaria desrespeitando o princípio da proporcionalidade. A não conformidade M3 decorreu da não realização da medição instantânea no horário reclamado pelo consumidor. Segundo a análise da SESP, foi descumprido o disposto no item 2.12.1 da secção 8.1 do módulo 8 do PRODIS, e a infração estaria prevista no inciso 1º do artigo 6º da resolução nº 63.2004, sujeita à imposição de multa no grupo 3. Segundo a empresa, a referida conduta seria mais adequadamente punida caso enquadrada no inciso 4º do artigo 4º da resolução nº 63, e não no inciso 1º do artigo 6º da mesma norma. Neste caso, a PGE concordou com o posicionamento da recorrente, isso porque, apesar de serem possíveis ambas as tipificações, aquela disposta no inciso 4º do artigo 4º é mais específica para descrever a infração. Segundo a PGE, a norma estabelecida no inciso 1º do artigo 6º da resolução nº 63.2004 pode se aplicar a uma gama de infrações, caso não exista norma mais específica. Mas, para o caso analisado, a norma específica constante no inciso 4º do artigo 4º da resolução, que estabelece disposições específicas para o não atendimento de prazos e condições contratuais e legais na prestação de serviços ao não fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, a PGE concluiu que a não conformidade nº 63 está relacionada ao descumprimento de prazos e condições legais e contratuais no atendimento ao usuário, devendo o enquadramento ser alterado do inciso 1º do artigo 6º para o artigo 4º do artigo 4º da referente à multa do Grupo 1, que contempla a resolução nº 63. Considerando o novo enquadramento da penalidade relativa ao não conformidade, dado o valor da multa a ser aplicada passaria de 24 para 244,7, tendo em vista as penalidades aplicadas de não conformidade nº 2, a multa totalaria em R$ 5.529,31. No tocante ao pedido de subsidiar de recorrente de conversão da multa referente à não conformidade nº 1, nº 2 e nº 3, em advertência, carme indicar que a referida conversão possui dois requisitos, um objetivo, a ausência de atuação por idêntica infração nos últimos quatro anos, e o outro subjetivo, infração cujas consequências são de pequeno potencial ofensivo, o qual deve ser aferido no caso concreto. Apesar de a SESP e da SFE não terem considerado as infrações como de pequeno potencial ofensivo, entendo que a distribuidora conseguiu justificá-las, ademais, as ações corretivas foram tomadas rapidamente, portanto, as penalidades devem ser convertidas à advertência. Eu fiz uma conta rápida, calculando o homem-hora dos profissionais envolvidos, da SESP, da SSE, da PGE, e esse valor é muito superior ao valor da multa, quer dizer, o valor do doente fiscalizado, do fiscal, está sendo muito maior do que o que está sendo fiscalizado. Então, portanto, nós entendemos que, diante do exposto do que consta no processo 48.500.007196-2014-181, voto por conhecer e numérico acatar parcialmente o recurso interposto pela companhia piratínica de Fossiloujo contra o alto de infração 10.010 de 2013, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, no sentido de alterar as penalidades de multa aplicada de R$ 24.407,05 para a penalidade de advertência. É o voto. Em discussão. Eu fiquei numa dúvida aqui, porque a empresa pediu, você colocou como parcial, mas ela pediu a conversão e a advertência. Então, talvez não seria parcial, seria acatar o pleito da concessionária. Porque lá atrás, quando você lê lá no relatório, ela falou, olha, eu vou transformar em advertência. Como você está propondo em transformar em advertência. Mas é parcial, porque ela queria simplesmente cancelar a multa. E aí o efeito é diferente, até para eventual reincidência. Sim, mas nós estamos acatando um pleito dela, do mesmo jeito. Transformando em advertência, ela pleiteou a advertência. Mas é um pleito subsidiário. O principal que ela pediu foi se isentar, não é isso? É, não. Ela pediu as duas coisas, né? Isso ou isso, né? A gente está dando menos do que o que ela pediu, por isso seria parcial. Bom, bem, mas o que importa é finalmente o que está se propondo. Eu fiquei com uma impressão também, que além do que você sustenta aqui no item 23, pelo que está disposto no próprio relatório, também a abrangência foi muito limitada. Então, de fato, se tivesse um universo grande de não compensado, claro, aí eu não consideraria de pequeno potencial ofensivo. Mas, eu acho assim, dado realmente a pequena abrangência, as providências que foram tomadas, né? E que na dosimetria leva a um valor que, como você bem colocou, não é um valor que o benefício, o custo, vamos dizer assim, chamar, vale a pena. Então, eu, particularmente, também entendo que aqui cabe a conversão. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Voto também com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso interposto pela CPFL, quanto o alto de infração 1.010, 2003, lavrado pela Acesp, no sentido de alterar a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 24.407,05 para a penalidade de advertência. Próximo item. Próximo item. Obrigado.